Mãos à obra! Uma tartaruga feita de espuma é sempre uma criação artística interessante, mas a verdade é que uma verdadeira obra de arte merece também uma moldura à altura. Por isso, vamos aprender a fazer as duas coisas. Os materiais necessários são espuma verde, espuma laranja, espuma amarela, espuma azul, cola, tesoura e lápis. Para começar, fazemos dois riscos ao alto na espuma amarela e cortamos duas tiras. A seguir, fazemos dois riscos a todo o comprimento da espuma azul e cortamos também duas tiras. Agora, pegamos uma espuma laranja e colamos uma tira azul na parte de cima. De seguida, colamos uma tira amarela do lado direito, mas com a parte de cima a sobrepor a tira azul. A parte de baixo é feita com a outra tira azul e, claro está, sobrepondo a tira amarela que está do lado direito. Para terminar a moldura, colamos a última tira amarela do lado esquerdo, sobrepondo as duas azuis. Para o centro da moldura, vamos então precisar da tal tartaruga. Começamos então por desenhá-la na espuma verde. Desenhamos também uma textura como esta na casca e recortamos tudo. Para terminar, é só colar a tartaruga no meio da moldura e pôr-a decorar, sei lá, na banheira, por exemplo. Agora vou mostrar outra vez para poderem tomar notas. Cortar duas tiras ao alto na espuma amarela. Cortar duas tiras a todo o comprimento na espuma azul. Pegar na espuma laranja e colar uma tira azul na parte de cima. Colar uma tira amarela do lado direito, sobrepondo a pontinha da azul. Colar mais uma tira azul, desta vez em baixo, sobrepondo a amarela. Colar a última tira amarela do lado esquerdo, sobrepondo as duas azuis. Desenhar uma tartaruga na espuma verde, sem esquecer a textura da casca. E terminar a obra colando a tartaruga ao centro da moldura e explicar a toda a gente que são tão artistas, mas tão artistas que até fazem primeiro a moldura e só depois é que se preocupam com o quadro.